Capítulo XXI O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendestes as súplicas dos seus lábios, sei lá. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe deste. Mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Pois o abençoastes para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso, quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Capítulo 22 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido, e não me auxilias? Deus meu, eu colamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, Confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservastes, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, porque a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar e me pusestes no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temeio todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que me temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semento servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Por quanto ele o fez. Capítulo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refringera a minha alma. Guia-me pelas varedas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte, não temaria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unjas a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Capítulo 24 Do Senhor é a terra e a Sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monto do Senhor, ou quem estará no Seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da Sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a Tua face, ó Deus de Jacó. Sei lá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sei lá. Capítulo 25 A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não Te lembras dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim, por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor. Pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o Seu caminho. Todas as varedas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o Seu concerto e os Seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que tema o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A Sua alma pousará no bem e a Sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o Seu concerto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em Ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em Ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Capítulo 5 Filho meu, atenda à minha sabedoria, à minha razão inclina o Teu ouvido. Para que conserves os meus avisos e os Teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte. Os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vareda da vida. As suas carreiras são variáveis, e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o Teu caminho, e não Te aproximes da porta da Sua casa. Para que não dês a outros a Tua honra, nem os Teus anos a cruéis. Para que não se fartem os estranhos do Teu poder, e todos os Teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no Teu fim, quando se consumirem a Tua carne e o Teu corpo, e digas, Como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Beba a água da Tua cisterna e das correntes do Teu poço. Derramar-se-iam por fora as Tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para Ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o Teu manancial, e alegra-te com a mulher da Tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os Seus seios em todo o tempo, e pelo Seu amor se é atraído perpetuamente. E porquê, filho meu, andarias atraído pela estranha, e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele apelana todas as Suas carreiras. Quanto ao ímpio, as Suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do Seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da Sua loucura andará errado. E pelo excesso da Sua loucura andou. Obrigado.